Carlinhos Play Carlinhos Play Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Sabe, um grande amor não é bem assim que se desfaz Merece uma chance, pensa muito mais Sonhos que sonhamos espalhados pelo ar Vida dividir e como aceitar Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Sabe, um grande amor não é bem assim que se desfaz Merece uma chance, só uma chance, pensa muito mais Sonhos que sonhamos espalhados pelo ar Vidas divididas e como aceitar Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Seus olhos, seu sorriso Eram meu paraíso Não me deixe aqui no chão A luz do sol no amanhecer Agora assim distante Não sou mais como antes Eu não tenho forças pra viver Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Seresta do Tom Swing Pra tomar todas Estou sentindo aperto aqui no meu peito É a saudade É a saudade, diz o meu coração Pensamentos voam pra encontrar você E os meus olhos choram a dor de te querer e não ter Sei que a distância machuca demais E essa angústia feroz que de mim também não sai Nosso amor é maior e você sabe Que eu te amo tanto amor e nunca vou te deixar É lindo você me amar e de me lembrar E de me lembrar É lindo você me amar e de me lembrar É lindo você me amar e não vou mais chorar E de me lembrar É lindo você me amar e de me lembrar É lindo você me amar e de me lembrar É lindo você me amar e de me lembrar E de me lembrar É lindo você me amar Não vou mais chorar Nem me lamentar É lindo você me amar Quero saber de onde vem Esse medo que machuca a gente Tá tudo errado, fogo cruza E a gente não consegue se entender Por que não me telefona, dê notícias de você Diga ao menos pra dizer que o melhor é te esquecer É a sua indiferença que me mata É uma invasão, um nó dentro de mim Coração divide em dois a sua falta Uma parte é o começo, a outra é o fim É a sua indiferença que me mata Que me mata, que me mata Coração divide em dois a sua falta Na sua falta, na sua falta Fala pra mim, diz a verdade O que mudou assim tão de repente Quero saber de onde vem Esse medo que machuca a gente Tá tudo errado, fogo cruza E a gente não consegue se entender Por que não me telefona, dê notícias de você Diga ao menos pra dizer que o melhor é te esquecer É a sua indiferença que me mata É uma invasão, um nó dentro de mim Coração divide em dois a sua falta Uma parte é o começo, a outro fim É a sua indiferença que me mata Que me mata, que me mata Coração divide em dois a sua falta Na sua falta, na sua falta É a sua indiferença que me mata É uma invasão, um nó dentro de mim Coração divide em dois a sua falta Uma parte é o começo, a outro fim Seresta do Tome Swing Carlinhos Play, Pedrinho Gavião Pra tomar aquela gelada Pra tocar nos para dois Jum, jum, jum Seresta do Tome Swing Pra apaixonar seu coração Faz que desse jeito Só você sabe fazer Olhos nos olhos Tanta vida pra viver Charminho doce Pedacinho de você Diz A frase certa Só você sabe me abrir E só assim Eu consigo descobrir Como é gostoso Me entregar e te sentir É Quando se ama A gente finge que não vê O tempo passa e mais um corpo de você Melhor assim Bom pra você Melhor pra mim E amanhã Quem sabe a gente outra vez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez Do amor que a gente fez Só mais uma vez Amor que a gente fez É Quando se ama A gente finge que não vê O tempo passa e mais um corpo de você Melhor assim Melhor assim Bom pra você Melhor assim Melhor assim Melhor assim E amanhã Quem sabe a gente outra vez Só mais uma vez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Seresta do Tube Swing, pra apaixonar seu coração E essa machuca demais, hein? Só pra relembrar Mais uma pra apaixonar seu coração Seresta do Tube Swing Depois de tanto amor Você me pede pra esquecer Pra nunca mais te procurar Que foi tudo engano Depois de tanta luz Que eu vi brilhando em seu olhar Como é que eu posso aceitar Que já não te amo Que já não te amo Quem vai tirar de mim Essa saudade Essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade Essa paixão Só vou te esquecer Depois que você Bata meu coração Depois que descobre o quanto é bom amanhecer No mesmo quarto com você No mesmo quarto com você Essa paixão Essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade Essa saudade Essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Só vou te esquecer Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Seresta do Tome Swing É paixão É paixão É paixão Essa maixão Essa maixuca de verdade Só pra relembrar Em meu coração Os amores vêm e vão Quando pude escolher Me cansei de perder Não vai ser sempre assim Não sou tão forte assim Alguém vou encontrar E assim sem esperar O homem em mim Vai então pedir Falar de amor Me faz ser feliz Porque assim que eu sou Ai eu preciso dizer Que o homem em mim Precisa De uma mulher Que é você Quando tudo for demais A lua fria e o sol fugaz Se quiser se esconder Eu escondo você O homem em mim O homem em mim Vai então pedir Falar de amor Me faz ser feliz Me faz ser feliz Que é você Que é você Que é você Que é você Só relembrando o sucesso É pra tomar mais uma Escuta aí Amanheceu E eu estou aqui Sozinho Sinto saudades E eu estou aqui De você Sinto saudades De você De você Para os sonhos Para os sonhos Meus Não vá Não diga adeus Para os sonhos Ser vista Amor É pra tomar uma Seresta do Tom swing Carlinhos Pé E Pedrinho Gavião Para apaixonar seu coração Show 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 Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz E queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Farra Promo, para meu parceiro Felipe Zobu, tamo junto! Arroba Tomo Swing Oficial, segue aí no Instagram Estou sozinho, livre outra vez O amor se desfez, não deu em nada Você e eu, tudo aconteceu Não fui nada mais que um degrau na escada Pensamentos absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou o cristal E não tem mais conserto Pensamentos absurdos Caiu o meu mundo Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Queira tudo aquilo que você não quis Saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Pensamentos loucos E povoam Essa minha solidão O sonho diz que não Ainda estou sentindo a falta de você Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz E queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Você não tem jeito, não tem nada a ver E queira tudo aquilo que você não quis É interessante, não tem nada a ver Sem Maria Você tá procurando uma casa Comprou uma geladeira na TV Já deu entrada Um outro vai casar Será que tá feliz? Tô aqui Lembrando que a gente namorou Há três anos atrás Fui feliz demais Quando a gente ama de verdade O coração não muda Vou te ligar Só pra tirar a dúvida Fui logo dizendo Oi amor Se tem um pouco de mim no seu coração Por favor não casa a mão Por favor não casa a mão Fui logo dizendo Oi amor Se tem um pouco de mim no seu coração Por favor não casa a mão Por favor não casa a mão Por favor não casa a mão Oh música linda Quando a gente ama de verdade O coração não muda Vou te ligar Vou te ligar Vou te ligar Só pra tirar a dúvida O coração não muda Por favor não casa a mão Por favor não casa a mão Fui logo dizendo Se tem um pouco de amor Se tem um pouco de mim no seu coração Por favor não casa a mão Por favor não casa a mão Por favor não casa a mão Só recordando o seu coração Só recordando o sucesso Da alma da alma Da alma da mulher Ninguém sai com o coração Sem sangrar Ao tentar Develar Evelar Um ser maravilhoso Entre a serpente E a estrela E a estrela O grande amor do passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Corroem o coração Não existe saudade mais cortante Que é de um grande amor ao sentir Cura Feito diamante Corta A ilusão Da gente Toco a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito dormente Espera um bem querer E sei que não será surpresa Se o futuro me trouxer Um passado de volta No semblante de mulher Um passado de volta No semblante de mulher Um passado de volta No semblante de mulher No semblante de mulher No semblante de mulher Um passado de volta Chora Chora Mais uma pra recordar Quando acordar de manhã e tomar seu café sozinha Pergunte pra sua tristeza se ela também é minha Escreve meu nome com a ponta dos dedos, nas sobras de pão sobra a mesa Acende o cigarro, dispense o café e pense na minha tristeza Quando eu acordar de manhã e tomar meu café na rua Pergunte pra minha tristeza se ela também é sua Amigos perguntam como eu estou, se a gente ainda não se viu Brigam comigo e dizem que estou, que estou cara de quem não dormiu Não ligo pra ela e ela não liga e a gente fica sem se falar Se ela não procura, também não procuro e a gente fica sem se amar Não ligo pra ela e ela não liga e a gente fica sem se falar Se ela não procura, também não procuro e a gente fica sem se amar Quando acordar de manhã e tomar seu café sozinha Pergunte pra sua tristeza se ela também é minha Escreve meu nome com a ponta dos dedos, nas sobras de pão sobra a mesa Acende o cigarro, dispense o café e pense na minha tristeza Quando eu acordar de manhã e tomar meu café na rua Pergunte pra minha tristeza se ela também é sua Amigos perguntam como eu estou, se a gente ainda não se viu Brincam comigo e dizem que estou, que estou cara de quem não dormiu Não ligo pra ela e ela não liga e a gente fica sem se falar Se ela não procura, também não procuro e a gente fica sem se amar Não ligo pra ela e ela não liga e a gente fica sem se falar Se ela não procura, também não procuro e a gente fica sem se amar Tela fone de sucesso 85-9654-9616 Leva a Celeste do Tom Suígue pra todo lugar do Brasil, hein? Essa pra cantar comigo eu chamo meu parceiro Carlinhos Play Seresto do Tom Suígue, só vai bebê! Escuta aí! Quanto tempo o coração leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer Num aroma de amores pode haver espinhos É como ter mulheres e milhões e ser sozinho Na solidão de casa descansar O sentido da vida é encontrar Ninguém pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério que tem a fé E quantos segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza mendigando um sorriso Um cego procurando a luz da imensidão do paraíso Na solidão de casa descansar O sentido da vida encontrar Ninguém pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Carlinhos Play e Pedrinho Gavião Você vai rir Quando eu pedir Pra me fazer Mais um favor Deixa eu sonhar Acreditar Mais uma vez Com um grande amor Mente que eu Fijo que acredito no seu coração Vou dar uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou o sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Basta ter um sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz Encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso Depois disso Tanto faz Uma noite pra esquecer Sede uma vida Minha estrela perdida Carlinhos Play e Pedrinho Gavião Carlinhos Play e Pedrinho Gavião É igual a seresta do Domingo Gavião É igual a seresta do Domingo Gavião Vem Você me perdoa Por que estou assim Com os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Dentro o amor e a paixão Coração bandido Esse meu Vive traindo você Coração ingênuo Coração ingênuo É o teu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Dizer que beijem outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá E é contigo meu lugar Me perdoa Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Coração Coração tava dormindo E acordou Mas tá sujeito a solidão Seresta do Tome Swing Segue a gente aí no Instagram Arroba Tome Swing Oficial É bom demais Coração Coração bandido Esse meu Vive traindo você Coração ingênuo Coração ingênuo É o teu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Dizer que beijem outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá E é contigo meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo E acordou Mas tá sujeito a solidão Coração tava dormindo E acordou Mas tá sujeito a solidão A solidão Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho Na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você Ao meu lado Só resta a solidão Como fui magoar Como fui magoar O meu grande amor Como pude esquecer O amor que me deu De banar Matiu danar Matiu danar H menor Se errar é um ano Fui eu Fui eu quem errei Mas o perdão foi feito Pra quem sabe dar Mas tenho certeza Que no meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar pra tudo Vou voltar pra tudo Que era meu E ao cruzar o portão Sei que vou chorar Away Paná Matiu danar H menor L'amor Que bom rever você Meu amor L'amor Que bom sentir você Perto de mim L'amor Que bom rever você Meu amor L'amor, que bom rever você Divaná, Matildaná, Agamemnon Divaná, Matildaná, Divaná Divaná, Matildaná, Divaná Show!